Oi meus amores, hoje eu vou fazer um sabão branqueador, sabão líquido branqueador. Vou mostrar aqui para vocês o que eu vou usar. Aqui nessa eu já botei aqui para ir emolecendo, botei um litro de água e meia barra de sabão glicerinado de aloe vera e meio sabonete da IP rosas brancas. Aqui o sabonete branco ajuda mais na limpeza e também o sabão de coco artesanal que ele também ajuda mais na limpeza e vou usar um vidro desse de 100 ml de água oxigenada e bicarbonato, eu vou ver o tanto que vai pegar de bicarbonato, porque bicarbonato também é um ótimo branqueador sabor e eu acho que o sabão em pó ele tira a barba, por isso que eu vou usar o sabão em pó para botar aqui no meu sabão líquido. Quantos gramas tem aí? Aqui tem 100 gramas de sabão em pó, só 100 gramas. E aqui? Em 100 ml de água. Aqui é 50 gramas de sabão artesanal de coco. Agora eu vou colocar aqui na panela e vou levar para dissolver, eu acredito que não vai demorar muito porque ele já está bem dissolvido, eu botei aqui, não sei se eu falei, 1 litro de água para sair dissolvendo aqui, amolecendo e ali na minha bacia aqui eu tenho 3 litros de água que eu vou colocar logo ali para quando eu vier com um produto quente eu jogo logo aqui dentro. Aí eu coloco logo aí. Então vamos lá para o fogão, pronto, que eu vou esperar dissolver e já peço para vocês, se vocês gostam do meu vídeo deixa aquele joinha, se inscreve no canal, no canal, comenta com os amigos, com a família e nas redes sociais também e ativa também o sininho que é para não perder nenhuma notificação. E olha os outros produtos que tem no canal. E tem muitos vídeos legais lá no canal, muitos vídeos mesmo. Aí peço para vocês dar a força para o canal a crescer e vamos aqui mexer até que se dissolva todo. Se ficar alguns pedaços, eu vou passar pela peneira, porque eu não gosto que fique os pedacinhos ainda não. Aí como o sabonete é mais difícil de dissolver, eu acredito que deve ficar alguns pedaços, aí eu vou passar pela peneira. Meus amores, esqueci de colocar o sabão de coco aqui junto, pronto, eu vou colocar logo. Esse aqui dissolve bem rápido, porque aí não tem problema nenhum que ele vai dissolver muito rápido. Ó, já tá bem, já bem dissolvido aqui, mas tem uns pedacinho aqui que eu acho que é o sabonete. Mas eu vou dar mais um tempinho aqui e aí eu volto com vocês para a gente ver. Pronto, meus amores, meus amores, já dissolveu, ficou bem pouco os pedacinhos, mas eu vou peneirar assim mesmo, é para não ficar nadinha mesmo. Vou botar direto aqui na água já também. Olha só, bem pouquinho mesmo, quase nada. Agora mexer aqui bem. Aí eu vou colocar esse sabão aqui em pó, que eu já botei aqui para dissolver. Eu gosto dele porque para tirar a barba do sabão assim, é que o sabão de mercado ele fica babendo. Então, o sabão em pó, ele deixa sem barba. Mexer bem, que é para dissolver tudo. Estou fazendo com sabão de mercado, porque ainda tem gente que não tem sabão em sabão caseiro, ou não gosta de pegar em sabão caseiro. Então, estou fazendo com o de mercado, mas fica muito bom também. Agora eu vou colocar todinha essa água oxigenada aqui, que é 100 ml. Mexer até ela se dissolver todinha também. Essa água oxigenada é cremosa, né? É. Isso é baratinho. Essa água oxigenada aqui é R$1,20 só. Cremosa. Cremosa. Então, foi gasto poucos produtos aqui. Cremosa, né? É. Mexer aqui para dissolver ela. Depois, botar o bicarbonato. O bicarbonato é muito bom também para botar uma camisa branca de molho, bicarbonato. O bicarbonato vai realçar bastante mesmo o branco. Mexer bastante aqui até se misturar todos. Vou botar mais uma colher de bicarbonato, que é para ficar bem potente mesmo. E agora eu vou deixar esfriar, que é para mim ver a real consistência dele. Se ficar fino, eu coloco mais bicarbonato, aqui vai ser melhor, porque vai ficar limpando muito, muito mesmo. Então, vou deixar aqui esfriar. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou de grossura. Agora tá numa grossura boa, mas tá quente, bem quente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, já tá bem grossinho já, mas vou deixar esfriar mais. para ver como é que ficou mesmo, que grossura. Olha, tá muito bom mesmo. Eu vou terminar o vídeo, porque para não ficar muito longo. Olha só como tá. bem grosso já. Muito bom. Acho que eu vou fazer o teste para vocês verem também da espuma. Vou buscar aqui uma bacia. Olha só. Espuma demais, porque eu acho que aquele sabão de coco, ele dá mais espuma no sabão. É muito bom ainda. Por isso que eu gosto de botar. Porque também já serve. Ele limpa muito aquele sabão artesanal de coco. e serve como laurel também, porque olha só a espuma que faz. Espuma muito, muito mesmo e vai lavar bastante mesmo. É muito bom esse sabão. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Ou até o próximo vídeo, se inscreve no canal, eしま... Até o próximo vídeo. Tchau.